Atenção para esse apelo. O pequeno Hugo Cordeiro dos Santos, de nove anos, está fazendo tratamento contra leucemia. E neste momento, ele precisa, com urgência, de doação de qualquer tipo de sangue, que pode ser feita no Hospital Santa Casa, aqui em Cuiabá. Você que é doador, pode ir até a Santa Casa e doar em nome de Hugo Cordeiro dos Santos. Vamos ajudar este anjo, esta criança de nove anos, que precisa de doação para continuar vivendo. E a mãe de um bebê de oito meses reclama do descaso do poder público com o filho que está internado há quatro meses no pronto-socorro de Cuiabá. Ele foi diagnosticado com encefalite aguda, uma inflamação no cérebro. A família, desde o início, corre atrás do atendimento adequado, mas nada acontece. O Luiz Vieira mostra esse drama para a gente. Vamos lá. Uma família de Cuiabá vive uma situação complicada ao ver um bebê de apenas oito meses de idade, internado há quatro meses aqui no pronto-socorro municipal de Cuiabá, o pronto-socorro antigo, e aguardando por procedimentos de saúde que não estão caminhando no sentido positivo. Ele foi diagnosticado com uma encefalite aguda, uma inflamação no cérebro, desde que houve este laudo. Ele está internado aqui na unidade e aguarda por atendimentos adequados, encaminhamento para exames, mas a família não consegue viabilizar isso com o serviço público de saúde. Segundo a mãe da criança, o pequeno Rian, de apenas oito meses, ele já foi atendido por neurologistas, mas médicos especializados nos cuidados com adultos. E até hoje não houve nenhum cuidado por parte de um neuropediatra, e a família vive esse drama há mais de quatro meses, aguardando pelos procedimentos adequados. Ele teve uma evolução, uma melhora, só que ele necessita de médico, que é o neurologista pediátrico, que aqui no pronto-socorro não tem há três anos. A coordenação da UTI, ela mexe, uma doutora, ela mexe, ela ajuda a gente, está correndo atrás, só que é difícil uma pessoa tentar fazer uma coisa onde precisa de ajuda do poder público, que é onde não tem. Há três anos não tem, eles não renovaram o contrato, com o neurologista, e assim, para fazer ressonância a gente precisa de dinheiro, porque o hospital não faz, tem medicamento que no hospital não tem, a gente que tem que comprar, para ele passar por essa consulta, caso a gente vá embora, porque a gente vai embora de home care, que a gente também deu entrada no pedido da home care, a gente tem que pagar a consulta, porque como não tem no hospital, a gente tenta procurar fazer o melhor, pelo menos para o bem-estar dele, né? Para que ele possa ter uma vida estável. Como é que começou tudo isso, esse mal-estar, como é que surgiu essa complicação? Você disse que ele foi diagnosticado com uma inflamação grave no cérebro. Foi decorrente de uma febre que ele teve, né? Num final de semana, e essa febre acarretou essa inflamação, onde ele ficou em coma, ele ficou paralisado, ele perdeu os movimentos. Agora, com o tempo, como já tem quatro meses, e um neuro, que é neuro de adulto, veio aqui fazer uma visita, tipo uma consulta de ajuda, comentou comigo, eu perguntei algumas coisas e ele comentou comigo a respeito disso, que poderia ser que isso melhorasse, mas seria com o tempo, mas que ele precisa, ele necessita dessa consulta com o neuropediátrico, que dentro do hospital não tem. Com toda essa pandemia do coronavírus, isso complicou ainda mais a situação, tendo em vista que vários atendimentos, vários serviços foram suspensos. Com certeza, é aquela coisa assim, é um desespero onde você está num hospital que a qualquer momento pode chegar uma pessoa com esse vírus e o meu filho se pegar esse vírus, ele morre. Com imagens de Valdo Santos e apoio técnico de Moisés da Costa, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles.